Tenho tanto pra falar Não deixe que o mau tempo venha pra desarmar Se a gente é amor, ninguém vai bagunçar Vem cá, me dê um abraço, vamos acabar A vida já mostrou, não é pra duvidar Isso é coisa de momento, eu sei que vai passar Pois é, nosso grande amor Que balança, mas não cai Com fé já se superou Por um infinito E por ser tão forte assim Nem mais lindo que um jardim Nada pode dar Teu sorriso é bom pra mim Só eu sei te alegrar Toda hora da gente com jeito reconciliar E por ser tão forte assim Nem mais lindo que um jardim Nada pode dar Teu sorriso é bom pra mim Só eu sei te alegrar Toda hora da gente com jeito reconciliar Tenho tanto pra falar Não deixe que o mau tempo venha pra desarmar Se a gente é amor, ninguém vai bagunçar Vem cá, me dê um abraço, vamos acabar A vida já mostrou, não é pra duvidar Isso é coisa de momento, eu sei que vai passar Pois é, nosso grande amor Que balança, mas não cai Com fé, já se superou O mal infinito, ai E por ser tão forte assim Nem mais lindo que um jardim Nada pode dar Teu sorriso é bom pra mim Só eu sei te alegrar Toda hora da gente com jeito reconciliar E por ser tão forte assim Nem mais lindo que um jardim Nada pode dar Teu sorriso é bom pra mim Só eu sei te alegrar Toda hora da gente com jeito reconciliar Tá na 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 hora da gente com jeito reconciliar Tchau.